Pessoal, estamos aqui na garagem 55, vamos dar uma olhada na quantidade de Maverick que a gente tem aqui. Alguém já viu tanto Maverick junto? Aqui é o vermelhão que a gente trouxe, com a funaria e pintura pronta. Aqui é o carrinho que a gente fez com o motor 302 V8. Vem aqui, dá uma ligadinha para a gente, para mostrar os produtos que a gente instala no 302, radiador, ventoinha, fitec. Isso aí, para mostrar os produtos. Olha quem está aqui, Maverick cinza, famoso aí, tem vários views no nosso canal. O vídeo de ontem, Maverick GT Azul, Júnior. Aqui, olha quem está aqui também. Verdão, 331. E o que a gente trouxe aqui, dá uma olhada. Isso aqui é um GT500 2010-11. A gente cortou na altura da soalha e vestiu a casca do Maverick em cima. 5.4 com Kenibel. Esse motor, para não fazer nada, tem 840 de roda com esse Kenibel. Esse assoalho aqui é todo do Mustang. Vamos dar uma volta aqui, olha. É a quantidade de Maverick. O pessoal vai fazer a conta, mas são mais de 200 Mavericks aqui na garagem 55. Hoje e amanhã, amanhã até as 4 da tarde, e hoje vai até as 11 da noite. Aqui, olha o pessoal do clube de Curitiba. Em peso, vieram 20 carros de Curitiba. E aí, olha. Todos os gostos. GT, quatro portas, sedã, perua Maverick, que a Solan fez. Duas aqui, olha. Tem Maverick de corrida. E não param de chegar carros. Aqui fora, a Ford mandou dois Mach-1. Um verde aqui. E um azul. Nossa, com certeza. Onde eu tenho que viver? Esse lugar é muito grande, cara. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Também de Curitiba Dá tempo ainda Quem quiser vir pra cá, garagem 55 na Moca Esse evento aqui hoje vai até as 11 da noite Laranja Belo Olha esse Maverick que bacana Teto de vinil bege Olha esse interior Maverick americano Tem esses para-choques maiores Isso aí pessoal Isso aí pessoal Mais tarde a gente volta Prazer ter vocês aqui com a gente Mais tarde a gente tá de volta